Eu fui numa festa lá do seu mingote Pois o zamponeiro só tocava chote Zampona apurada só fazia foque Fim, 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 fim Foque, foque, foque Fim, 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 fim Dança minha gente, aproveita o chote Vira Carolina, que ela vem de trote Mas o zamponeiro tocava de coque Fim, 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 fim Foque, foque, foque Fim, 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 fim E a Margarita dançava com o rock Muita apertadinha tava dando choque E o zamponeiro não parou com o chote Fim, 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 fim Fim, 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 fim Logo à meia-noite veio o seu mingote Deu pro zamponeiro um prato de nhoque Ele de contente foi mudando o toque Fim, 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 fim O pai da Margarida atarracou no rock Derrubou o véio por cima do pote Com o rebuliço esparramaram os noques Mas a sanfoninha sempre foque, foque Pim, fili, pipi Foque, foque, foque Pim, fili, pipi Foque, foque, foque Foque, foque, foque